Olá, eu sou a Aline e hoje nós estamos no último episódio da Jornada do Herói na Educação. Então, passou rápido, né? Pois é. Essa é a sensação que eu tenho também quando eu leio uma história de um herói que eu gosto muito e me identifico. Parece que passa tão rápido. Ao mesmo tempo, parece que a gente vai vivendo aquelas provas, aquelas dificuldades junto com o herói, né? Isso é o segredo de uma história que realmente envolve as pessoas. E é justamente esse espírito que a gente tem que trazer para a educação. A gente tem que se envolver com o conhecimento, se envolver com aquilo que a gente está aprendendo, porque aí estudar se torna algo bom e a gente pode gostar de estudar, gostar de aprender, gostar de enfrentar esses desafios. Mas, olha, não se engana, viu? Porque assim como na Jornada do Herói tem a décima primeira e a décima segunda fase, na nossa Jornada dos Estudos também. Sabe qual é a fase 11 da Jornada do Herói? A prova final. Lembra aquele dragão que ele matou na etapa anterior? Pois é. Na verdade, o dragão não morreu. Isso mesmo. Ele precisa provar para ele mesmo que aqueles medos, aquelas piores coisas que ele achava que podia acontecer com ele, estão ali, diante dele novamente. Ele precisa evocar aquelas armas mágicas, todo aquele poder que ele foi desenvolvendo ao longo da sua jornada e aplicar naquele momento. E aí sim, aí com toda essa força, ele vai matar o dragão de vez e conquista a tão sonhada liberdade. É exatamente isso que acontece com a gente. Quando superamos um desafio no campo dos estudos e aprendemos algo que antes a gente tinha dificuldade, a gente não pode achar que aquilo ali era o ponto final. Não, agora eu já sei, eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Bobagem. A gente vai passar o resto da nossa vida aprendendo. Não tem um ser humano que pode parar de aprender. Ah não, já aprendi tudo, já sei de tudo, não preciso de mais nada. Não, a gente está sempre precisando aprender, aprender, aprender. Por isso que estudar é algo para a vida inteira. E isso também é muito bom. Significa que a cada dia, a cada nova descoberta, a gente pode se reinventar. A gente pode descobrir mais sobre nós mesmos. Sobre os outros, sobre a natureza, sobre os mistérios da vida. E é esse o convite que eu queria fazer para você. Quando o herói chega lá no fim da linha, logo em seguida, aparece uma nova oportunidade dele se desafiar. Quando você achar que chegou no seu fim da linha, veja isso como uma oportunidade de se desafiar novamente. E aí sim, você vai estar como protagonista da sua própria história. Lembra que a gente falou sobre essa ideia? Protagonista é aquele que assume o papel principal. Que é dono da sua própria história. Escreva hoje a jornada do herói que você quer ler lá no futuro, sobre a sua própria história. O fundador da Escola de Filosofia Nova Acrópole, que é onde eu dou aula, ele tem uma frase que para mim é muito boa. Sempre me inspira e me ajuda muito a vencer novos desafios. Ele diz que na vida não existem impossíveis, mas existem impossibilitados. Aline, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe um desafio que não tem uma solução. Mas que a gente pode achar que esse desafio não tem solução e resolver ficar ali, parado. E não querer ir adiante. E isso é péssimo para o nosso crescimento. Portanto, quando vocês estiverem diante de um desafio e achar que não dão conta, que isso é impossível de ser resolvido, lembra que tudo é possível. Basta que você acredite. Então, o verdadeiro herói nasce de dentro de você. Porque herói é aquele que vence a si mesmo. E nos estudos, o verdadeiro herói é aquele que nunca, nunca desiste de aprender. Eu espero que você tenha gostado dos nossos episódios até aqui e que tenha aprendido um pouquinho sobre essa jornada do herói, as suas fases, as suas dificuldades, que você tenha se visto dentro desta figura. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e boa sorte nos estudos!